Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma live da editora Penalux, em nome dos editores Toyo Franço Wilson Gorge, agradeço a confiança em mediar essa live, que é uma alegria para mim, porque o escritor em questão, o poeta em questão é um amigo meu, já tive chance de entrevistá-lo na ocasião de outro lançamento de livro e é uma pessoa que eu admiro, que eu leio atentamente ao trabalho dele nas redes sociais e hoje teremos o lançamento aqui no canal do YouTube da editora, do Manual de Desinstruções, de Rogério Bernartes, a quem eu vou saudar e lhe dar uma boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Cefas. Tudo bom, meu querido? Boa noite a todos aí que... Tudo bem, querido? Uma alegria estar aqui com você, agradeço ao Wilson e Tonho por me confiarem uma live com você, que somos leitores um do outro e acompanham atentamente o seu livro. Para quem está chegando aqui na live, lembrando que a live é interativa, todas as perguntas e os comentários vão ser lidos um por um, sem exceção. Quem quiser fazer pergunta para o Rogério, pode fazer, eu estou aqui como jornalista mediador, mas adoro perguntas de quem está acompanhando a live, que torna ela muito interativa e faz o leitor e a leitora se aproximar do escritor, do caso do poeta. Poeta este que nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, cidade de mim é muito cara, por sinal, e mora em Brasília. Ele lança hoje o seu sétimo livro. Ele já lançou Olhar de Andorinha, Cantiga de Ninar Dragões, Cinzas de Fazer Fênix, Não Servirei de Alimentos Abutres, Eu Nunca Sobre Nada Sobre Você, Nem Você Sobre Mim, em parceria com Vanderlei Montanholi, que foi a live que nós fizemos aqui, de lançamento, e também O Que Não Sangrou No Caminho. Os títulos são lindos, desses todos eu já li quatro, e li também o Manual de Desinstituições, que é maravilhoso, a gente vai falar muito sobre ele. Primeira pergunta, Rogério, depois eu vou saudar todo mundo que está entrando aqui. Rogério, como eu falei aqui, você é muito produtivo, principalmente nas redes sociais, você é essa geração de poetas, que publica nas redes sociais, acaba tendo uma visibilidade, acaba mostrando a qualidade do seu trabalho. Como eu vim acompanhando ao longo dos tempos esse seu trabalho, e lendo também as poesias, eu pergunto, o livro como um todo, que me parece muito coeso, ele foi escrito, ele foi pensado conceitualmente como uma obra só? Você pensou nisso? Ou você foi escrevendo e acabou juntando e vendo se dava liga? Como é que foi esse processo? Então, Cefas, quando eu publico os meus poemas nas redes sociais, especificamente no Facebook e no Instagram, eu não fico muito ligado a nenhuma temática específica, eu vou escrevendo de acordo com as coisas que eu vou sentindo, com as inspirações que eu vou tendo. Então, às vezes, são poemas muito pessoais, outras vezes são poemas mais empáticos, digamos assim, em que eu falo sobre questões do mundo, outras vezes são poemas muito políticos, que foi até uma vertente que eu acabei escrevendo muito nos últimos três, quatro anos, por motivos óbvios. E aí chega um determinado momento, como você falou, eu sou meio produtivo em relação a essa questão de publicar os livros, eu tenho uma espécie de uma promessa que eu fiz para mim mesmo de tentar publicar um livro por ano. E é uma coisa minha, eu não faço para agradar ninguém, não faço nem mesmo para vender muito, nem nada, eu faço para realmente deixar isso como um legado. A ideia do livro é uma coisa muito cara para mim, a ideia de ter um livro com o meu nome na capa, mais um e tudo, tem a ver com coisas da minha infância, com meus sonhos. E aí, quando chega nesse momento de eu fazer a compilação dos poemas para poder fazer um novo livro, eu sigo uma certa intuição. Muitos poemas, obviamente, ficam de fora, e eles podem, eventualmente, aparecer num livro próximo, não necessariamente são poemas que eu escrevi muito próximos do momento de começar a fazer edição. E do mesmo jeito que tem poemas, por exemplo, que foram escritos dois anos atrás, um ano atrás, que poderiam estar nos meus dois últimos livros, por exemplo, e acabaram não entrando por algum motivo, também tem poemas que entraram de última hora, literalmente no apagar das luzes, de eu tirar um poema e colocar um outro, porque naquele momento eu li aquele poema que eu tinha escrito ou que eu tinha acabado de publicar na rede, e achei que ele tinha a ver com o que eu queria falar dessa vez. Eu não produzo um livro pensando especificamente dele ser coeso. Se existe alguma coesão nele, talvez seja por conta do momento, por conta de serem poemas que têm uma ligação lírica entre eles, ou sobre alguns temas. A única coisa que eu fiz questão de fazer neste livro, e você talvez tenha notado, é que tem muitos poemas sobre gatos, tem muitos poemas em que eu menciono sobre gatos, e tem muitos poemas sobre mulheres, e tem muitos poemas em que eu tento fazer um exercício realmente de empatia com a questão feminina. E, às vezes, até uma certa ousadia, uma certa audácia de tentar me colocar no mundo delas, algo que eu sei que é impossível, porque por mais que eu seja sensível, e que eu seja, como é que eu posso dizer, muito próximo de figuras femininas muito importantes para mim, eu não sou mulher, então tem certas coisas que eu não posso entrar do mundo delas. Então, é dentro de um limite que eu me imponho para não ser arrogante sobre um assunto que não é o meu. E aí, Cefas, dito isso, como eu decidi que eu ia homenagear os meus gatos nesse livro, tanto que o meu livro é dedicado a eles, e também eu queria muito homenagear as mulheres, tanto as mulheres da minha vida, as mulheres que me ajudam a ser quem eu sou, a ser um ser humano melhor, mas também as mulheres em geral. Então, tem até... Eu falo de uma mulher em Cabu, eu falo de situações, às vezes, que nem são tão próximas assim da gente. E aí eu acho que a coesão veio dessa forma, a coesão veio com essa preocupação. Mas não que eu quisesse contar uma mesma história do início ao fim, sabe? Eu acho que esse livro é naturalmente uma continuação do livro anterior. Acredito até que muitos poemas de um e do outro poderiam se misturar. Quem leu O Que Não Sangrou no Caminho e vai ler agora O Manual das Instruções vai ver que são poemas muito próximos uns dos outros, inclusive em relação à época. Mas calhou de serem livros diferentes. E aí eu estou tentando seguir a minha evolução como poeta, a minha evolução como quem realmente é apaixonado pelo gênero, não só na escrita, mas também na leitura. Eu tenho lido cada vez mais poesia. E isso acaba fazendo com que eu, nessa ideia de publicar um livro por ano, os livros nem sejam tão diferentes um do outro, porque eu acabo não dando esse espaço tão grande. Tem gente que publica só de três em três anos, quatro em quatro anos, e eu não acho que tenha ninguém mais certo ou mais errado sobre isso. São questões apenas de escolhas diferentes sobre a questão da publicação do seu trabalho. Mas é isso. É um livro que, em determinado momento, eu olhei para determinados poemas e falei que eles precisam estar juntos para serem publicados no mesmo livro. É uma coisa que eu acredito que faça sentido, em princípio, só na minha cabeça. Mas se fizer sentido para quem ler o livro, melhor ainda. Eu acho que todo poeta fica feliz quando o livro dele é entendido, ou a intenção dele com aquele livro é entendida. É isso. Perfeito, ótima resposta, e vou dar o meu testemunho. O livro me parece, sim, bem coeso. Eu percebi isso, eu tinha uma pergunta em relação a gatos. Eu até lembrei também, eu vi pelo menos duas poesias, Tigres, e Tigres me remetem a Borges. Gatos remetem ao livro dos gatos, que virou o musical Cats, do Elliot. E Tigres remetem a Borges. E eu também havia percebido isso sobre mulheres. Eu tenho até uma pergunta específica sobre essa questão feminina. Mas, Wilson, vamos ler os comentários, como eu manter a tradição da live de interagir o poeta com quem está comentando. Vamos lá. A editora Pela Lux diz... A editora Pela Lux diz... Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Parabéns a todo mundo que está acompanhando aqui e comecem a vir mesmo. José Danilo Rangel. Boa noite, já estamos por aqui. E nós já estamos aqui, José Danilo. Vamos interagir. Viratatá, Articultura. Boa noite. Olá. Vratatá, desculpa. Vratatá. Olá, boa noite. É a senhora apanhada. Sandra Godinho, uma das maiores escritoras do Brasil. Boa noite a todos e todas. Salve, Sebas e Rogério. Salve, Sandra Godinho. Já tive a honra de entrevistá-la aqui. Ela tem livros maravilhosos. Carlos Mancur, jornalista parceiro da Pela Lux. Boa noite, amigos e amigas. Vamos em frente levando essa chama. Diria o Chico. Exatamente. Vamos que vamos. E daqui a pouco tem pergunta boa de Mancur, que ele sempre faz perguntas excelentes. Casa de poesia. Boa noite. Grande poeta. Sou muito fã. Isso. Acompanham o relator. Editora Pela Lux. Curtam o vídeo e compartilhem a live em suas redes. Existe isso. Vamos levar o lançamento de Rogério para mais pessoas. Exatamente. Kátia Valevski. Boa noite a todos. Boa noite, Kátia. Bem-vinda. Interaja aqui conosco. Maia Falxa. Querida Maia. Beijão. Rogério, querido poeta. Mais um livro enriquecedor. Exatamente, Maia. Livro maravilhoso do Rogério. Vamos lá. Temos mais comentários. Wilson. Ah, sua mãe gaúcha está do meu lado mandando beijos. Olha aí, Rogério. Beijo, Maia. Beijo para a sua mãe. Beijão para a sua mãe. Carlos Mancur. A Pela Lux é uma casa mesmo. Abriga autores que publicam vários livros ano a ano. Rogério, Cefos, tantos outros, com mais um, com mais de um, não, desculpa, com mais um de dois títulos publicados. Exatamente. Bem registrado, Maia. Paulo Souza. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Paulo. Bem-vindo. Cecília Rojas, que já tive a honra de entrevistar aqui. Boa noite, Rogério. Grande poeta. Bem-vinda, Cecília. Alegria tê-la aqui. Mais um livro maravilhoso, com certeza, diz a Cecília. Muito bom ter você aqui. Marli de Souza. Boa noite. Parabéns, amigo. Boa noite, Marli. Bem-vinda. Daniela Machado. Olá, Rogério. Parabéns por mais esse livro. Ansiosa para o teu meu exemplo. Vale mão. Sim, já, já. A Pela Lux vai colocar aqui o endereço. Facílimo para comprar e adquirir. Eu já adquiri o meu. Comprem o livro. Link na descrição. Exatamente. Pronto. Temos mais comentários? Não, então, fazer minha pergunta. Eu vi aqui que eu sou um jornalista atento, que pulou o gráfico aqui. O Paulo acha que até deu um pochão de orelha, mas já foi bloqueado, né? Talvez o algoritmo tenha entendido que o Rogério falou mulheres e pulou aqui um site XXXXXXX, mas problema resolvido pela Pela Lux. A pergunta é a seguinte. Você falou sobre isso. Eu achei o seu depoimento lindo em relação a mulheres reconhecendo seu espaço, mas de uma identificação. Eu percebi isso em muitas das poesias, inclusive nas epígrafos, depois eu vou me estender sobre as epígrafos, mas, por exemplo, no poema Vênus, que é um dos mais bonitos, que eu mais gostei, um dos que eu mais gostei, você fala versos, você escreve versos como eu, homem de Vênus, eu, homem afrodite, eu, homem que chora. Rogério, você acha que, nesses tempos, a gente está saindo de um governo machista, um governo de masculinidade tóxica, nesses tempos, é necessário isso, insistir nessa possível sensibilidade masculina, nessa questão da masculinidade saudável, encontrando o feminino? Como é que você vê isso de uma forma mais profunda, tanto o homem, Rogério, como o poeta, Rogério? Eu acho que é necessário em todos os tempos, Cefas, não só agora, mas, assim, mas você tem toda razão, em tempos como estes, por exemplo, estes últimos quatro anos terríveis que a gente viveu, né, se faz ainda mais necessário, né, o grito tem que ser mais alto, né, e eu acho que, assim, na condição de homem, que tento, na medida do possível, estar cada vez mais próximo desse mundo feminino, eu sempre fiz muito parte desse mundo feminino, porque as minhas figuras mais importantes da minha vida são mulheres, né, a começar pela minha mãe e pela minha saudosa avó paterna, né, E, de tempos em tempos, eu escrevo, inclusive, poemas sobre elas, ou para elas, ou inspirado na figura delas, né, e aí, com o tempo, eu fui ampliando isso para outras mulheres fortes e outras mulheres vibrantes e outras mulheres que me tornam um ser humano melhor, né, E daí, por exemplo, a questão da epígrafe, né, que eu vou deixar para falar depois, porque você disse que depois eu ia perguntar sobre isso, mas, enfim, essa ideia das mulheres invadirem a minha poesia é uma coisa completamente natural, eu acho até que, se não aconteceu em livros anteriores, até demorou para acontecer, né, mas aí calhou de realmente eu ter entrado numa época muito influenciado por tudo que estava acontecendo com as mulheres Em relação a questões de políticas sociais, né, de políticas reprodutivas, né, do direito das mulheres em geral, e eu acho que, assim, toda luta, né, tem que ter os seus aliados e que não podem ser apenas aquelas pessoas que estão ali dentro, né, que são aquele público, né, então, por exemplo, e eu não tenho absolutamente nenhum problema de falar isso, eu sou um homem gay, e eu sou hoje muito bem resolvido com a minha sexualidade, mas durante muitos, muitos anos da minha vida eu não fui, E isso me trouxe problemas que, na realidade, eu trago comigo até hoje, né, de traumas e tudo, e eu conheço dezenas e dezenas de homens, tanto mais novos que eu, de outra geração, quanto pessoas da minha idade, quanto pessoas mais velhas, que enfrentam ou já enfrentaram dramas parecidos com os meus, né, então, assim, se eu sei, por exemplo, O que é o peso de sofrer bullying, sofrer homofobia, eu não posso fechar os olhos para outras lutas, né, relacionadas também com esse desprezo ao diferente ou à minoria, né, então, eu posso e preciso ser, por exemplo, antirracista, né, não basta eu não ser racista, eu preciso entrar na luta antirracista, E eu não preciso ser um homem negro para entender que eu preciso também estar ali do lado deles, né, e delas, e do mesmo jeito em relação à luta das mulheres, né, já que elas são tão importantes assim para mim, sabe? Então, acho que nada mais natural do que eu trazer a figura feminina nos meus poemas, e aí até uma vez eu falei a respeito de outras questões, né, toda vez que eu fico com medo de invadir um campo que não é exatamente o meu, que é a questão do lugar de fala, né, então, o meu termômetro é justamente publicar esses poemas, publicar esses trabalhos e verificar qual é a repercussão desses trabalhos nesse público-alvo, né, então, se eu recebo, por exemplo, alguma crítica de uma mulher dizendo que eu retratei a figura feminina de uma maneira pejorativa, Por mais que tenha sido não intencional, é óbvio que eu preciso naquele momento me recolher e reaprender e ver onde eu errei e não cometer mais esse erro, né, e do mesmo jeito eu dou a chance das mulheres, por exemplo, dizerem para mim que eu sou no caminho certo para me tornar um homem cada vez mais empático à luta e à causa delas, né, e ter mulheres no meu livro, não só homenageando-as em vários poemas, mas escolhendo mulheres para ir para epígrafe, escolhendo uma mulher fantástica para fazer a arte da a capa e as ilustrações, tudo isso foi, não foi algo pensado, foi algo muito natural, mas que me deu uma alegria danada quando eu vi que tudo combinou, né, eu ter tantas mulheres colaborando comigo no meu livro, e saber que Vênus é um dos seus poemas favoritos do livro me deixa muito feliz, porque foi um poema que eu escrevi num momento em que eu senti uma necessidade muito grande de me colocar quase como mulher, né, e ao mesmo tempo mostrar que a questão da sensibilidade masculina, né, do homem que é capaz de chorar, do homem que é capaz de ter empatia, do homem que é capaz de lutar, né, junto com as mulheres, né, nas causas delas, isso não faz de mim menos homem, e também não tem nada a ver com a minha sexualidade, eu poderia ser um homem heterossexual e ter escrito aquele poema também, eu não quero colocar na conta de eu ser um homem gay para eu ter escrito um poema daqueles, porque isso de certa forma diminuiria a minha poesia, sabe, colocaria que eu só sou capaz de escrever aquele poema porque eu tenho essa característica específica, né, e eu não sou um gay poeta ou um poeta gay, eu sou um homem gay, ponto, e sou poeta, é o outro ponto. Às vezes as duas coisas combinam quando eu escrevo poemas em que eu retrato essa questão, por exemplo, da homofobia, né, e outras vezes não, né, e eu não posso colocar que isso seja nem empecilho, né, e ao mesmo tempo que isso também não me limite, né, de eu só escrever sobre o assunto, né, eu jamais diria que a minha poesia é uma poesia LGBTQIAP+, embora eu tenha muito orgulho de fazer parte da comunidade, né, mas eu prefiro achar que a minha poesia é universal, e por isso eu posso falar sobre outros temas, e mulheres são tema, é um tema que é muito caro para mim, e eu faço isso em honra da minha mãe, em honra da minha avó, em honra da Débora Dornelas, da Cintia Krimler, da Helena Ruda, da Maia Fox, da Cecília Rogers, da Sabrina Dalbelo, de tantas e tantas outras mulheres lindas e maravilhosas que me ensinam, inclusive, a ser um poeta melhor também, não só um ser humano, né, que eu leio a poesia de todas elas. Perfeito, uma resposta maravilhosa, quase de tática, e eu compartilho dessa sua ideia, que a gente não precisa militar apenas no que nos tange, né, a gente pode ser, eu particularmente, eu sou pai de uma filha LGBTQIAP+, assumida, desde 15 anos, e sei o que é isso, de você lutar a luta por quem precisa, né, você militar pelos direitos de todos, e é isso que a gente acha que vai melhorar, né, com o Brasil de 2023, tomara. E esse assunto também dá pano para a manga, a gente poderia conversar muito, muito sobre ele. E eu tenho perguntas para fazer sobre as mulheres, sobre a questão da epígrafe, das duas poetas que você citou, vamos falar sobre as ilustrações da Débora Tornelas, que é uma escritora maravilhosa, que tem livro premiado, que é uma pessoa maravilhosa, que eu vou visitar em João Pessoa, ela está morando lá bem breve, mas vamos ler os comentários aqui, que eu vi que tem um monte de comentário. Wilson Gordi, por gentileza, os comentários. Daniela Machado, olá Rogério, parabéns por mais esse livro, ansiosa para ter o meu exemplar em mãos, já já chega que os Correios estão colaborando, por incrível que pareça. José Danilo Rangel, já separa o meu Rogério, olha aí Rogério, separa o do Danilo. Paulo Souza, já quero o meu exemplar, até lá, vai recebê-lo. Casa de Poesia, boa noite, Cecília, Maia e Kátia, olha aí, todos te encontrando aqui virtualmente. Sandra Godinho, vocês são acolhedores e admiração recíproca. Sandra, querida, obrigado, beijo. Cecília, Roger, boa noite, Fran. Maria Cristina Brantes, boa noite, Rogério Bernardes. Bem-vinda, Maria Cristina. Geisa Gonzaga, que bom poder ouvi-lo, querido amigo, mesmo que seja online, que ela pegar meu exemplar com você. Sucesso, beijo. Estamos todos online aqui. Rogério em Brasília, eu em Natal, Rio do Norte, um monte de poetas se encontrando aqui de todos os cantos do Brasil. Helena Rosa, você publicou alguns livros em trilogia. Está numa fase em que os livros têm um caminho individual? Vamos dar um stop aqui, Wilson, e vamos deixar Rogério responder essa pergunta? Então, primeiro, eu vou te falar assim, bem rapidinho, de tantas pessoas que estão aqui, que eu estou muito feliz de estarem aqui. Kátia Valevski, querida, um beijo grande para ti. Poeta maravilhosa, que acabou de lançar um livro também pela Penalux, mais um lindo, que vocês precisam ler, quem ainda não conhece a poesia dela. O Zé Danilo Rangel, que é um amigo querido, que a poesia me trouxe, e que, nossa, é tão incentivador da poesia de todos nós, sabe? Eu tenho uma gratidão muito grande por ele, por todo o espaço que ele abre para a gente. A Cris Arantes, poeta querida também. A Arlete, minha amiga lá de Portugal, que me trouxe um presente no tamanho do mundo, agora recentemente, que daqui a pouquinho eu conto, né? Qual é a novidade, que é um sonho que eu achava distante, que está sendo realizado graças à ajuda dela. Então, assim, é uma rede muito bonita de pessoas que eu fui conhecendo, a grande maioria por conta da poesia, por conta dos livros e da escrita, e a grande maioria de pessoas que eu nem conheço pessoalmente, né? Infelizmente, ainda não, mas espero conhecer, na medida do possível, cada uma delas. Paulo Souza, amigo querido, que também é meu vizinho, mora aqui bem pertinho de mim, já escreveu o prefácio de livro meu, um escritor maravilhoso que também publicou pela Penalux, enfim, tem muita gente querida aqui, eu queria agradecer a todo mundo. Mas, olha, respondendo a pergunta da Helena, da Helena Rosa, é porque, assim, os meus três primeiros livros eu carinhosamente chamei de trilogia alada, né? Porque, tirando o primeiro, que eu publiquei pelo Escortete, todos os demais, do segundo em diante, todos saíram pela Penalux, né? O Tom e o Wilson sempre acreditaram na minha poesia desde o segundo livro, né? Desde lá de 2017. E o primeiro livro se chama Olhar de Andorinha, o segundo, Cantigas de Linar Dragões, e o terceiro, Cinza de Fazer Fênix, ou seja, três seres alados, né? A Andorinha, o Dragão e a Fênix, né? Mitológicos ou não, são três seres alados. E aí, eu carinhosamente chamei esses três livros de trilogia alada. E aí, de repente, veio um quarto livro, que se chamou, né? O Não Servirei de Alimento aos Abutres, que também tem um ser alado, mas que era um ser alado por outras questões, por outros motivos, né? Inclusive, ele foi escrito ali no auge da pandemia e no auge, ali no meio desse desgoverno, que, graças a Deus, está com os dias contados agora para acabar. Então, assim, um dos abutres, como é que eu posso dizer, assim, metafóricos do livro, é também esse genocida aí, que não está querendo largar o osso. Mas, enfim, não vamos falar disso. E aí, veio essa ideia, assim, de algumas pessoas que sabem dessa história da trilogia alada, de acharem ou de pensarem em que o Não Servirei de Alimento aos Abutres seria, na realidade, já o quarto livro de uma quadrilogia alada, né? E daí, o quinto livro já não veio com nenhum ser alado no título, né? Que aí já foi o que não sobrou no caminho. Na realidade, nem foi esse. Foi o livro com o Vanderlei Montagnoli, né? Eu nunca soube nada sobre você nem sobre mim. E aí, os seres alados desapareceram do título. Eles continuam ainda aparecendo em vários poemas meus ao longo dos livros, né? Mas, assim, desde o primeiro livro, mesmo esses três que fazem parte dessa trilogia, que eu chamo carinhosamente, não tem nada oficial sobre isso em nenhum lugar, né? Eles são uma continuação natural um do outro, né? Só existe Cantigues de Nardragões porque houve O Olhar de Andorinha primeiro. Só existe Cinza de Fazer Fênix porque houve Cantigues de Nardragões primeiro, né? E assim vai, né? E, claro, que, assim, se eu pegar o primeiro livro lá de 2014 e pegar esse de agora de 2022, o Manual de Desinstruções, que eu já acabei de receber, vou estar aqui com ele aqui, eu percebo, como poeta e como leitor, né? Uma diferença, não digo grande, mas eu percebo o que eu acredito que seja uma evolução da minha poesia, da minha temática, né? Eu comecei a perder muitos medos a respeito de certas coisas que eu antes não escrevia sobre e hoje eu escrevo, de certas palavras que antes eu tinha pudores de usar e hoje eu uso, né? Se eu senti que elas são pertinentes. Então, assim, cada livro tem, sim, o seu caminho individual, mas cada livro precisa agradecer muito aos anteriores por terem existido, né? Então, assim, eu não teria o Manual de Desinstruções e não teria escolhido os poemas de Manual de Desinstruções se eu não tivesse antes feito o anterior, né? Que foi o que não sangrou no caminho. O que eu acho, inclusive, que de todos os meus livros são os dois mais parecidos, assim, se eu pegar dois livros meus e dizer quais que seriam uma sequência lógica e natural um do outro, mais até do que os três da trilogia, os dois últimos, o que não sangrou no caminho e o Manual de Desinstruções, eles são muito gêmeos, né? Tem muitos poemas que, como eu falei lá no início da live, que poderiam um estar no outro livro e vice-versa, né? Então, por exemplo, sobre a questão, a própria questão LGBTQIA+, que sempre aparece em maior ou menor escala, mais sutilmente ou mais explicitamente em algum poema meu e sempre tem um poema meu de algum livro que trata dessa temática, porque é muito natural para mim. Eu tenho um poema no livro anterior chamado Viado e foi um ato de coragem da minha parte ter dado esse título para o poema, porque eu já sabia que traria até problemas relacionados à divulgação dele. Eu tive problemas de quase perder minha conta no Instagram por eu ter publicado o poema lá e como o primeiro verso do poema era uma frase muito enfática de uma pessoa homofóbica, dizendo Viado, desgraçado, a inteligência artificial do Instagram achou que eu estivesse produzindo o discurso de ódio, quando na realidade era um poema contra o discurso do ódio. E já nesse livro já tem um poema em que eu trato da questão da minha sexualidade, sobre um outro viés, sobre um viés da questão da aceitação da minha mãe. E foi um poema muito difícil de ter escrito. Eu confesso, uma coisa que eu não sou de falar para ninguém, eu escrevi esse poema e eu estava um pouquinho bêbado, assim, sozinho em casa, bêbado de vinho, que eu digo, sabe? Meio... Não é fazendo besteira nem nada que eu não sou essa pessoa, mas enfim, eu tinha tomado uma tacinha de vinho à noite, eu acho que o meu estômago estava meio vazio, e aí eu comecei a ouvir fado e naquele dia eu tinha recebido uma ligação da minha mãe e ela falou uma frase com a melhor das intenções, assim, mas que, enfim, me doeu a respeito de mim e a respeito do meu companheiro, do amor da minha vida. E eu acabei escrevendo como um desabafo. E esse poema, o original do livro já estava pronto. E aí eu não sei o que aconteceu comigo, no dia seguinte, completamente sóbrio, já não estava mais sob efeito de vinho nenhum nem de nada, eu não quis jogar o poema fora, eu não quis esquecer que o poema existia, eu não quis me envergonhar do que eu escrevi e decidi colocar o poema no livro. Porque eu acho que, às vezes, a gente precisa disso, a gente precisa ter coragem para poder apertar as nossas feridas, né? Porque essa ferida minha também é a ferida de um monte de gente, como eu falei, né? Então eu decidi colocar o poema, ele é um dos últimos, né, do livro, literalmente, um dos últimos mesmo, e ele foi o poema que eu coloquei no Apagar das Luzes. Eu tirei um poema que estava no original para colocá-lo, né? Mas eu só tive coragem de colocar esse poema neste livro porque antes eu tive coragem de escrever e publicar Viado no livro anterior. Então, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? E eu espero, por exemplo, que o meu próximo livro, né, se eu seguir nesse fluxo provavelmente no final do ano que vem, né, tenha mais um, seja dessa mesma forma, com um ou dois poemas em que eu precisei ter muita coragem para colocar no livro, mas que agora já não é um caminho tão difícil para mim quanto foi da primeira vez, né? Eu já não quero usar tantas sutilezas para falar sobre determinados assuntos, né? E eu, como poeta, como cidadão, como homem, como pessoa da comunidade, né? Da letra G, no caso da comunidade, preciso me colocar, né? Então, assim, os livros são uma evolução individual, mas, ao mesmo tempo, eles são uma combinação de tudo que já veio antes, né? Um não existiria sem o outro. E eu tenho orgulho de todos eles. Perfeito. A resposta foi tão ampla e tão forte que já respondeu duas perguntas que eu ia fazer mais na frente. Desculpa, eu só não estou nisso. Não? Que isso? Foi maravilhosa a resposta. É muito forte. Depoimento muito bacana. Vamos continuar com os comentários, aí eu faço a pergunta, então, sobre a questão de mulheres escritoras. A Maia está dizendo aqui um salve a Débora pelas ilustrações. Vamos falar sobre isso também, da Débora Dornelas. Sandra Godinho, parabéns pelo novo livro, Rogério. Valeu, Sandra. Vratatá, arte e cultura. Eu sempre vejo coesão em seus livros, uma história se conta. Concordo. É lindo isso, mesmo que sem intenção. Bem registrado. Rogério Brito Correia, boa noite. Salve, grande poeta Rogério Bernardes. Bem-vindo, Rogério. Silvio Vinhal, boa noite. Dia de festa com lançamento do Rogério Bernardes, grande poeta. Valeu, Silvio, bem-vindo aqui. Grande poeta também. E a Cecília Rojas, sinta-se abraçado, Rogério. Obrigado, Cecília. Exatamente. Rogério Brito Correia, quero muito ler esse novo livro. Ei, Rogério Bernardes, livro chegará aí. Rogério. Carlos Mangur, esse tal de algoritmo é bem saidinho e machista. Basta falar de mulher e já manda robôs de site 18, de maiores de 18 para cá. Pois é, eu até escrevi isso no algoritmo hoje, nas redes sociais. Que você fala alguma coisa, ou vê alguma coisa, se o algoritmo manda, enfim. Mas a Penalux já resolveu. Editora Penalux, capa e ilustrações do livro, Débora Dornelas. Isso, vamos falar bastante nela ainda aqui. Vratatá, os poemas de suas avós são sempre emocionantes demais. Concordo. Kátia Valevski, boa noite, Fran, querido, beijo, Cecília. Feliz em compartilhar com vocês esse momento especial do nosso poeta amado, Rogério Bernardes. Obrigado. Que bacana. Roberta Gasparotto, Rogério querido, parabéns por mais esse livro, bem-vinda, Roberta. Obrigado. Beijo. Carlos Mancur, tenho visto essa tendência de os autores conceberem as capas convidando amigos ou artistas do seu gosto, coisa que nas grandes editoras não ocorre. A capa é determinada por elas e ponto. Um ponto interessante que Mancur tocou, né? E a Maria Cristina, a gente vai falar sobre isso, Mancur. Maria Cristina Abrantes, gosto de te ouvir falar. Ah, é bom demais mesmo, Maria Cristina. Giafra Menezes Corti de Oliveira, muito querido meu amigo Rogério, seus poemas são supimpas, plenos de sensibilidade. Acompanho a relatora. Cecília Rojas, beijo, Kátia. Beijo, Kátia. Paulo Souza, Paulo Souza, fala muito bonita. Também achei, Paulo, bonita, emocionante e necessária. E a Maria Cristina, eu também quero o meu. Vai receber pelo correio. Ou em mão, se for em Brasília, né? Se estiver em Brasília. Arlete Gomes, força tremenda nas tuas palavras. Força e sensibilidade, beijos. Valeu, Arlete. Foi depoimento lindo mesmo. Sandra Godinho, o olhar empático nos torna mais humanos e nos permite exercer a alteridade. Verdade, Sandra, concordo. Totalmente. Cecília Rojas, a poesia do Rogério toca fundo dentro de nós. Com toda certeza. A Giafra Menezes, que era meu livro também. Olha aí, editora Pena Lux e Rogério, livro para Giafra. Sandra Godinho, o que não sangrou no caminho é lindo. É lindo, sim. Eu gosto muito também. Cecília Rojas, sou encantada com a poesia de Rogério e é encantadora. Maia Falks, tua literatura tem uma grandeza única. Valeu, Maia. Continua aqui ligada na gente. A Cátia, esses poemas que vazam não só escapam, mas extravasam nossas censuras. E os seus em particular, Rogério, têm uma força descomunal. Isso. Obrigado. Acabou os comentários, Wilson? Então vou para as perguntas aqui. Teve uma pergunta aqui, com a manhã a gente volta. Mas só para a gente concluir o ciclo em relação às mulheres. Rogério, perdão, as epígrafes, você colocou versos, colocou poesias de Helena Ruta, de Sabrina Dalbelo. Inclusive, Sabrina, eu tive a oportunidade de entrevistar aqui. Me chamou a atenção você não colocar mulheres maravilhosas, canônicas, mas de um passado, como Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Ana Cristina César. você colocou mulheres presentes, que publicam livros também. O que você acha desse diálogo com essa poesia feminina contemporânea, que como a gente está vendo aqui nos comentários, você tem. Você já falou um pouco sobre isso. Mas eu queria, se possível, se eu se expandir mais, como é que você está vendo essa força poética feminina hoje? Eu vejo com muita alegria, porque nós temos que admitir que nós vivemos num mundo extremamente machista. E se não fosse essa luta enorme delas, para que as coisas aos pouquinhos vão mudando, ou pelo menos vão sendo mitigadas, a gente não teria, por exemplo, como aconteceu este ano no Jabuti, cinco mulheres concorrendo na categoria de romance. Algo completamente inimaginável poucos anos atrás. E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, de movimentos lindos, como Mulherio das Letras. Eu me lembro lá da Maria Valéria Rezende, que, por sinal, acho que está fazendo aniversário hoje. Pessoa queridíssima. Todo mundo aí que é da literatura contemporânea é encantado por ela. E aí tem diversos outros movimentos de mulheres acontecendo na literatura, no mundo. Mas aí, claro, que eu vou me deter ao Brasil. Por exemplo, eu conheci o trabalho das contistas e a Sandra Godinho faz parte se não me engano, das contistas. Um trabalho lindo. Elas, inclusive, chegaram a fazer um vídeo-poema de um poema meu chamado Boneca, que está no livro anterior. Isso foi uma honra enorme para mim, porque se teve a sensibilidade delas de gostarem do poema, é sinal de que eu estava no caminho certo, como eu falei. E essa questão das canônicas, dos canônicos. Eu acho que, independente de ser homem ou mulher, colocar os canônicos nas epígrafes já é meio que um lugar comum. Todo mundo faz isso. Eu já fiz, porque, por exemplo, eu nunca neguei para ninguém que minha maior paixão literária é a Cora Coralina. Por diversos motivos. Eu sou apaixonado pela poesia da Cora Coralina, pela simplicidade profunda dos versos dela. Eu, quando estive na casa dela, que hoje é a museu na cidade de Goiás, eu chorava compulsivamente. Eu nem sabia o porquê, porque eu fui tomada por uma emoção enorme. Ela me lembra minha avó paterna, que é essa pessoa que eu te falei que me moldou, de certa forma, na pessoa que eu sou, junto com a minha mãe. Então, assim, eu já coloquei Cora Coralina na epígrafe. Eu já coloquei Sofia de Mello Brenner Anderson, que é uma poeta portuguesa, que eu acho que é uma das maiores poetas do mundo, na minha opinião. E eu sou muito apaixonado por poesia portuguesa, porque meu sangue é metade português. Eu sou filho de pai português, tenho uma relação muito bonita com Portugal e com o Fado e com tudo. A Arlete, que está aqui, que é portuguesa, sabe disso. Nós nos conhecemos lá, quando eu fui lá visitar a minha família. Mas, assim, o que mais me influencia atualmente nos últimos tempos, e não é de agora deste livro, é dos livros anteriores também, é a minha leitura dos autores contemporâneos. E eu não fico, como é que eu posso dizer, eu não fico limitado ao que, infelizmente, muita gente faz, que é só ler os autores contemporâneos que publicam, por exemplo, por editoras grandes. Eu estou lendo e estou me influenciando e estou aprendendo cada vez mais com as pessoas que estão literalmente junto comigo, não só no tempo, são literalmente contemporâneos meus, mas também nessa luta de publicar por editoras pequenas, de publicar de forma independente, de não ter os nossos livros nas grandes livrarias, da gente fazer um trabalho de venda muito artesanal, baseado em publicar em rede social. e eu nunca vou ser convidado para a farofa da GK, então, assim, eu não tenho essas grandes pretensões. É uma redezinha muito pequena, muito artesanal, mas, ao mesmo tempo, é de muito afeto entre nós. E você deve ter percebido isso pelos comentários, em que as pessoas não só estão aqui comigo, me parabenizando pelo lançamento de mais um livro, mas dando boa noite uns para os outros. São todos amigos, são pessoas que chegaram na minha vida, como eu falei, por conta da poesia, da literatura e tudo. Então, nada mais justo da minha parte do que eu escolher essas pessoas que estão comigo. Então, por exemplo, eu já tive a honra de a Maya Fox fazer a leitura crítica de um livro meu. Ela fez a leitura crítica do Antepenúltimo, do Não Se Girei de Alimentos Abutres. Se o livro ficou bom, foi muito por conta dela ter me ajudado a fazer a escolha dos poemas. O olhar dela foi fundamental para mim, para aquele livro. A Helena Arruda, por exemplo, escreveu o prefácio do meu livro anterior. Eu sou muito apaixonado pela Helena Arruda, não só como poeta, como escritora, mas como ser humano. A Helena é uma amiga que a vida me deu. Agora, recentemente, eu tive a oportunidade que eu quero ter com várias outras, mas com a Helena foi mais fácil, porque ela mora no estado do Rio de Janeiro. E aí eu fui visitar a minha mãe, aproveitei e subi a serra e fui ver a Helena. E passamos três, quatro dias lindos lá perto uns um do outro. Então, assim, a Sabrina Dalbelo, que é uma pessoa querida, que a gente não se conhece pessoalmente, estamos mais distantes, porque ela mora lá no Sul e eu aqui no Centro-Oeste. E eu sou muito apaixonado pela poesia dela. O Rasga Ossos, que é o livro que ela publicou pela Penalux, é um dos meus livros favoritos de poesia do ano lá que ela publicou. E aí eu decidi fazer dessa forma. No livro anterior, as epígrafes eram da Cynthia Krimler e da Ingrid Morandian, que é de São Paulo. Amigas queridíssimas também. A Cynthia, inclusive, mora aqui em Brasília. A Cynthia eu conheço pessoalmente. E neste livro eu decidi ir por um poema, por um trecho de um poema da Helena Ruda e da Sabrina Dalbelo. E muito provavelmente no próximo livro vai ser da mesma forma. Não posso garantir que sejam de novo duas mulheres. Existe uma grande possibilidade de que sim, porque eu sou muito sensível à escrita feminina. Mas certamente serão contemporâneos e serão contemporâneos que estão aí nessa mesma luta que a gente. Que eu, que você. E aí de estarem publicando seus livros e tentarem serem lidos por uma quantidade um pouquinho maior de pessoas a cada vez. Eu acho que é a minha maneira de reverenciar essas pessoas, sabe? De agradecer por tudo que elas me ensinam. Eu jamais conseguiria escrever Vênus, por exemplo, se eu não tivesse lido diversos poemas da Helena, diversos poemas da May, diversos poemas da Katia Valevski, diversos poemas da Cecília Rojas, diversos poemas da Ingrid, da Cíntia e tantas outras, né? Ou seja, elas são minha inspiração o tempo inteiro. Então, nada mais justo do que eu colocá-las na epígrafe. Se eu pudesse, eu colocaria mais. Sabe? Eu tenho pretensão de, num dos próximos livros, eu separar o livro por capítulos e a cada capítulo eu tenho um ou dois poemas dessas poetas que eu amo, sabe? E é a minha maneira de agradecer por estar vivendo no mesmo mundo, no mesmo país na mesma época que elas. E graças a Deus de estarmos do mesmo lado da luta agora recente, né? Nenhuma delas é bolsonarista, nenhuma delas é fascista, nada do tipo. Então, sorte muito grande a minha, né? A gente precisa estar do lado do... É o que dizem, né? Mais importante do que ir para a trincheira é saber quem vai lutar com a gente na guerra, né? E eu acho que eu escolhi as soldadas certas. Espero que elas sintam isso de mim também. Perfeito. E algumas dessas soldadas estão aqui na live, né? E já comentaram aqui. Wilson, antes da minha próxima pergunta, vamos colocar os comentários que eu vi que já tem um monte de gente aqui. Vamos lá, Wilson. Cecília Rogers, sou encantada com a poesia de Rogério. Maia Falks, tua literatura tem uma grandeza única. Acho que já li esses, Wilson. Salvo engano. Não, já liu. Kátia, ah, é, já li. Da Kátia, mas já foi lido aqui. Wilson, veja aí a Casa de Poesia. Salve, Rogério Bernardes, você é um gênio escrevendo, mas eu também me emociono muito ao ouvi-lo. É muito bom ouvir o Rogério. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. E a própria editora Penalux, hoje é aniversário de Maria Valéria Rezende. Nossas congratulações. Lembrando que a Penalux já publicou Maria Valéria Rezende, o ótimo livro de contos, A Face Serena, da qual Maria Valéria e a Penalux concorreram ao Jardim como melhor livro de contos daquele ano. Não lembro agora se foi 2014, 15 ou 16. Mas registro feito aqui e parabéns, Maria Valéria, 80 anos que parece uma menina. Maria Valéria é mais ativa do que qualquer pessoa que eu conheço, mais ativa do que quase todo mundo. Fernanda Calef Barbeta, vindo aqui, excelente poeta. Acompanha a relatora. Penalux, A Face Serena, de 2018. Errei, adiantei o livro, mas é de 2018. foi candidato na final do Prêmio Jabuti. Arlete Gomes, e que sorte tive de te conhecer. Arlete foi citada, né, em Portugal. Ser humano lindo e poeta magnífico. Que bacana. Muito obrigado por estar aqui. Para ela é bem tarde agora. E a Maia, você fez um vídeo de um poema meu, choro até hoje vendo. Você o transformou, sou grato até hoje. Ô, Maia, que bacana. Depois eu vou tentar ver esse vídeo. Fernanda Calef, muito generoso. Verdade. Haja comentário bacana. Arlete Gomes, soldados de palavras. Isso. Temos mais? Acabou. Então, vamos para a pergunta. Eu vou fazer a pergunta agora sobre as ilustrações de Débora Dormelas. Enriqueceu o livro de uma forma incrível. O livro já é maravilhoso pelas poesias, pela força imagética das suas palavras, seus versos, mas as ilustrações da Débora, que vem se destacando como ilustradora. Já há algum tempo ela divulga nas redes sociais dela. Deram um brilho a mais para o livro. Como é que foi isso? Como é que foi essa parceria? Como é que foi esse conceito, Rogério? Então, quem conhece meus livros anteriores sabe que todos os meus livros têm ilustrações. É uma coisa assim, uma mania minha que até me custa de certa forma, eu digo até financeiramente, porque é o trabalho de cada um deles, de cada uma delas, são artistas, então eu jamais pediria para que eles e elas fizessem qualquer coisa de graça para mim. Então, eu sempre chego no denominador comum com eles, para poder ser um valor que seja justo para eles, que eles não se sintam explorados, e que eu possa, de alguma forma, pagar. Eu acho que assim a gente valoriza tanto a minha poesia quanto a arte deles. Então, eu já passei por diversas pessoas, cada livro basicamente é uma artista que eu admiro, que eu passo a conhecer por conta do trabalho deles nas redes sociais, e vou entrando em contato e todos se tornam amigos queridos. Então, eu tenho uma história muito bonita com cada um deles e cada uma delas. E aí chegou a vez da Débora Dornelas agora neste livro. Na realidade, nós já nos seguimos há algum tempo, eu já admirava pela escrita dela, e eu sabia que a capa do próprio livro dela, que é super premiado, o Cima do Mar, foi ela mesma que fez a ilustração, e eu já fiquei muito impactado, eu gosto muito desse traço dela e das cores que ela usa. E aí, recentemente, ela fez a capa de um livro da Helena Ruda, dessa minha grande amiga da Helena Ruda, que é o do livro dela Corpo e Sentidos, que saiu pela Pato A. Mas até então, não tinha nada certo de que um dia a Débora faria alguma coisa para mim. Mas aí eu comecei a ver, em um determinado momento, ela publicar muitas dessas ilustrações e eu fui ficando cada vez mais encantado com cada ilustração que ela mostrava nas redes sociais. E aí eu, como sempre fiz com os outros, criei coragem e perguntei a ela se ela topava a gente fazer uma parceria de ela fazer algumas ilustrações ou pelo menos a arte da capa do novo livro. E isso, na realidade, aconteceu já há bastante tempo. Quando eu estava lançando o livro anterior, eu já estava conversando com a Débora para o livro seguinte. É uma mania que eu tenho, as minhas idiosincrasias de algumas coisas eu fazer com bastante antecedência. E em relação aos meus livros, eu sempre faço isso. E aí eu fiz com ela o que eu sempre fiz com todos eles. eu mando o original, abro realmente a minha produção que ninguém viu ainda como é que vai ser, como é que vai estar no livro. Mando o original para o artista, no caso agora para a Débora. A gente decide por questões pecuniárias e tudo, quantas ilustrações vão ser feitas além da capa. E eu peço para ela escolher quais são os poemas que mais a tocaram ou quais são os poemas em que ela se sentiu mais inspirada para poder fazer as ilustrações. E assim surgiram as nove ilustrações do miolo de manual e das instruções. E eu acho tão mágico isso, Celfaz. Isso aconteceu não só com a Débora, isso aconteceu com todos os outros. Mas eu vou me ater à Débora porque é do novo livro. É que parece que... É, que é o livro que está sendo lançado hoje. É, exato. É que quem... Parece que quem escolheu os poemas que seriam ilustrados fui eu. Mas na realidade não foi. Minto, o único poema que eu disse para ela que eu queria muito que ela ilustrasse era o poema que abriu o livro, que é o 2101, que é na realidade 21 de janeiro, que é um poema muito simbólico para mim porque fala sobre mim e sobre meu pai, a minha relação com ele. E nós nascemos no mesmo dia, 21 de janeiro, né? E por isso o poema tem esse nome. E eu pedi que se ela podia fazer uma ilustração para ele. E de todos os demais eu dei total liberdade para ela escolher os poemas que ela quisesse. E daí, quando eu vi, né? Quando eu vi, no momento em que nós nos reunimos para ela me mostrar as ilustrações dos poemas que ela escolheu, eu me emocionei muito porque ela, por exemplo, escolheu uma ilustração para o poema Detalhe, que é um poema para a minha mãe, de tantos que eu já escrevi para a minha mãe, é o que mais me emociona, eu tenho até dificuldade de lê-lo porque eu sempre choro muito quando... Chorei muito escrevendo, choro muito lendo e é um poema que eu acho que as pessoas que já o leram gostam muito dele e por isso que eu também decidi colocá-lo no livro. E a Débora fez uma ilustração linda, nada óbvia, o que eu achei maravilhoso também, tem toda uma questão também de como arte você decifrar o que ela fez, e eu achei maravilhoso, eu estou muito feliz com o resultado. Eu não digo nem do ponto de vista dos poemas porque eu não posso falar sobre isso, seria muito arrogante da minha parte, quem vai dizer que da parte poética se o livro é bom ou não são os leitores, é quem vai ler e vai julgar. Mas do ponto de vista das artes plásticas, eu prometo a todos vocês que o livro está lindo, lindo, ele é uma obra de arte por causa das ilustrações da Débora. E até por isso mesmo, Cefas, eu sei que é uma coisa que eu nem deveria falar, não é uma coisa que um autor geralmente fala na live de lançamento do seu livro, mas eu já peço desculpas de antemão aos leitores porque as pessoas vão perceber que esse livro é um pouquinho mais caro do que os anteriores, justamente por causa do valor de custo dele, porque as ilustrações são coloridas e para poder as ilustrações serem com a qualidade máxima que a obra da Débora merecia. O máximo que o Tonho e o Wilson conseguiram para o valor do livro é R$ 55,00. E a gente sabe que não é caro e é caro ao mesmo tempo, porque a gente sabe que tem uma série de questões envolvidas aí. Então, é só para poder explicar, quando as pessoas olharem para o livro na loja virtual e verem o preço dele e compararem com o preço dos meus outros livros que estão ali na faixa de R$ 40,00 a R$ 42,00, eu já explico. É por causa do que eu estou oferecendo além da minha poesia, que é a obra de arte da Débora. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês vão ter vontade de ampliar a ilustração e colocar no quadro, porque elas são lindíssimas, e são extremamente simbólicas. As ilustrações são coloridas, o papel é de ótima qualidade para que elas sejam coloridas com o máximo da sua qualidade. Eu jamais publicaria o livro com as ilustrações da Débora em Preto e Branco, porque eu particularmente acho que seria um desrespeito com a obra dela, porque perderia muito mais da metade da grandiosidade do que ela fez. E eu tenho certeza absoluta de que ela ficou muito feliz com o trabalho que ela fez, nós tivemos uma parceria muito bonita, que virou uma amizade, e eu queria que vocês testemunhassem isso. Então, as pessoas que puderem, se não tiverem tanta dificuldade, mesmo que não seja agora, daqui a alguns meses, para pagar 10, 15 reais a mais no valor normal do livro para poderem ter o livro, eu prometo que vocês estão levando um livro que, do ponto de vista artístico, do ponto de vista das ilustrações, é muito, muito bonito. E eu falo isso como alguém que ama arte e estou muito feliz de ter a arte da Débora casadas com os meus poemas. É isso. Falei demais. Falei até o que não devia, mas eu gosto de ser... Ah, perfeito. E eu que tenho o livro, eu atesto. Vale cada centavo, vale, na verdade, bem mais, e vale muito a pena, certamente. Todo mundo que está acompanhando a live vai comprar o livro, que é belíssimo, como a gente já falou aqui, as poesias são maravilhosas, são impactantes, e ainda há o agregamento de valor com as ilustrações lindíssimas da Débora Dorrellas, um produto maravilhoso. E olhando aqui, eu não estava levantando o rosto para ver a hora, a live tem que ter no máximo uma hora e já tem uns 52 minutos. O tempo passou voando. Eu tinha ainda um monte de perguntas para fazer, mas vai ficar para uma outra live, para alguma outra oportunidade, e a gente não pode deixar de ter a leitura do poeta das poesias. A sua escolha, por favor, Rogério, a leitura de um, dois ou três poemas ao seu gosto. Tá bom. Aí no final da leitura dos poemas eu vou ler os últimos comentários aqui, todos de uma vez, e nos despedimos de quem esteve aqui apresentando a live. O tempo é seu. Vamos à leitura agora dos poemas de Rogério Bernardes. Então, a maioria dos poemas são poemas um pouquinho maiores, que tem duas, três, alguns tem até quatro páginas. É claro que tem alguns poemas de uma página só. Eu acho que eu vou começar, então, eu vou ler o Vênus, que você falou que é um dos seus favoritos, e tem essa questão feminina, e acho que seria uma boa homenagem a todas as mulheres que estão aqui comigo. Espero fazer jus a tudo que eu aprendi e tenho aprendido com elas. E Vênus diz assim, Eu, homem de Vênus, fugidio das armadilhas de Marte, prefiro o espelho à lança, vestindo minha voz pouco grossa e a tímida testosterona ao choro, ao dolo, à esperança. Eu, homem afrodite, espreito bem de perto os lobos, estudo todos os seus uivos para um dia correr com eles, ofereço o privilégio e a segurança ao assíntio afeminado de ser livre. Eu, homem que chora, sem esposa nem filhos, escuto as vaias e os lamentos, desperdiço o sêmen sobre a terra e dela brota, ao contrário, a mulher, meu melhor lado, proibido. Eu, homem tripartite, sou o pai uterino de mim mesmo, a mãe sodomizada porque existe, o Espírito Santo e pecador, caído do céu, achado no lixo, redesignado nas dores que prevejo. Eu, homem com rosário, dono perdulário do macho destino, com meus frágios ossos, desatino, rezo mais ave-marias que pais nossos, tive a audácia de desertar Marte, pedi exílio no planeta feminino. Muito linda essa poesia, muito forte. É provavelmente a minha preferida do livro. Eu tenho três ou quatro preferidas, mas essa talvez seja mais forte. Temos tempo para mais uma. Rogério, a sua escolha. tá bom. Eu não me preparei assim para escolher, né? Vamos lá. Olha, como eu gosto muito dos poemas de memória, eu vou ler As Filhas, porque além dos meus sete gatos, que eu dedico meu livro a eles, eu dedico a duas mulheres que na realidade não existem, que se chamam Leila e Lilian, que é o nome que eu daria para duas filhas se eu tivesse. Meu grande sonho sempre foi ser pai de duas meninas e eu provavelmente não vou ser. E aí eu tenho essa fantasia de ter essas filhas, sabe, de alguma forma comigo. Talvez elas estejam aí um pouquinho dentro de cada uma dessas mulheres maravilhosas que eu admiro tanto. E aí um dia, confesso que eu também nesse dia também estava com uma tacinha de vinho, eu acabei escrevendo esse poema As Filhas, que também é um poema que entrou na última hora. E ele entrou na última hora por causa de uma ilustração da Débora, que eu olhei e falei essa ilustração é para esse poema. E o As Filhas, só um sentinho, que diz assim, As duas filhas que não tive guardei três pedaços do impossível, do tamanho de suas fomes para os dias escassos que ainda virão. Do sêmen que não usei e inícios uterinos para continuar além de mim, elas ainda vão nascer em algum capricho escrito. Elas têm os traços da minha genética inutilizada. A primeira chora com fado, sem nunca ter os pés em praias do Tejo. A segunda escreve escondida de espelhos para acalmar trovões, todos dentro de nós três. Mas a luz que os precede só eu vejo. Sei que elas amam pular corda com a coordenação motora que nunca tive. Não sei de quem puxaram o equilíbrio. Ambas ditas em letras líquidas para adocicar os R's do meu nome e amolecer os espinhos nos meus pés, enxugo minhas lágrimas com dedos de inocência não nascida. À noite, eu as desenho com um indicador guiado no ar, tão magras e desengonçadas até os onze, mais ou menos, tão rosas da bisavó de quem herdaram os olhos depois do primeiro soneto do odecacílabo de suas inexistências. Eu até acheiro o odor do sabonete da sua avó paterna que pouco vejo. Netas etéreas de alfazima nas peles tão misturadas, o pai é um desvio. A mãe não se importa em ser delírio. Meu DNA se perpetua por horas de consciência alterada nas noites singelas de vinho branco e estômago vazio. Minhas meninas me visitam quando estou sozinho para me contar do avô que está com elas nos dias de taça vazia ou quebrada. O que se foi e as que não vieram se completam tanto. Às duas filhas que não tive da mulher que nunca saiu de mim dedico as noites mais frescas, aquela onde empurro dois balanços enquanto desafino o fado preferido de uma e vejo o trovão se afastar nas rezas silenciosas da outra. Somos juntos, Lilian, eu, Leila, três pedaços do impossível, do tamanho de uma fome que nunca matei. Minha saudade delas é um útero imaculado que me perdoa por morrer sozinho num dia qualquer escasso de amor. Nossa, muito forte, muito bonito. Rogério, parabéns, novamente, parabéns. Vou ler os comentários aqui, seu Passos. Ah, que lindeza, me emocionei demais. são emocionantes mesmo. Ah, o Rogério está mostrando o livro com as ilustrações maravilhosas da Débora. A Vânia Clárez aparecendo aqui. Oi, Vânia. Rogério, poeta querido e generoso, parabéns por mais esse trabalho, amo. Maravilhoso mesmo. Céu Passos, Rogério, uma pessoa linda e sensível e sua poesia pôr emoção. Só agora consegui fazer um comentário, mas veio na hora certa, Céu, tudo tem sua hora. Ah, essa é linda, linda essa ilustração. E a Marlide Souza, não só pela arte, mas você coloca sua alma quando escreve. Obrigado, O Silvio Vinal, além de talentoso, Rogério é profundamente humano e modesto. A Giafra, maravilhoso, Rogério. Obrigado, Glatira, muito obrigado. E a Marlide Souza, uau, acho que ela expressou o sentimento de todo mundo que está na live. Sandra, sensacional, seus poemas sangram. Acho que o termo é esse mesmo. Ah, e o da Céu, eu já li. Deve ter sido o último, mas foi o primeiro que eu li aqui, que ela se emocionou, como todos nós. Maria Cristina, poema maravilhoso, as filhas. É lindo, lindo mesmo. E a Giafra, emocionantes versos formando um todo, sensacional. E a Vânia Clare, sempre me emociono com seus poemas. Obrigado. Todos e todas nós nos emocionamos. E a Geísa, uau, que poema forte, chorei aqui. Arlete, meu Deus, arrebatador, de trazer o mar aos olhos. Obrigado, Arlete. Concordo. E a Cátia, lindíssimos. Pode ir já autografando o meu, Rogério, pelo jeito de muitas pessoas aqui. Viu, Rogério? Tomara, tomara. Pode preparar aí os autógrafos e a Penalux, que preparo e envio. Chegamos a uma hora e um minuto de live. Por mim, pelo Rogério, a gente continuava conversando aqui até o monstro e meia-noite, mas temos que encerrar a live, infelizmente. Foi uma conversa maravilhosa, Rogério. Foi emocionante, foi bem humorada, foi franca, foi sincera. Seus depoimentos são maravilhosos. Tem mais comentários aqui, Casa de Poesia. Parabéns, Rogério e a Penalux. Sucesso para esse livro lindo. No próximo ano, certamente vamos degustá-lo na Casa de Poesia. Com certeza, mais que merecido. E a própria editora Penalux se despedindo. Agradecemos a todos, todos e todas, pela presença nessa live, a última de 2022, em nosso canal. Que em 2023 possamos nos encontrar mais vezes por aqui. Até a próxima, pessoal. Então, em nome de Wilson Gorge, de Tonho França, que agradeço, mais uma vez, de coração, a confiança, o carinho e a parceria. Agradeço, particularmente, por eu mediar essa última live do ano e como uma pessoa maravilhosa como o Rogério Berratti. Foi um presente que o destino, o universo, a literatura me deram. Rogério, obrigado pela entrevista maravilhosa. Não foi nem entrevista, foi um bate-papo. Obrigado. E o livro vai ter uma trajetória linda. Obrigado, então, a todos e todas. Eu e o Rogério nos pedimos aqui. Adquiram o livro, sigam o canal da Penalux e até 2023. Até mais.